Bom dia, gente! Como que vocês estão aí? Muita chuva por aí? Aqui, gente, tem chovido bastante, graças a Deus. Choveu quase dois dias inteiro aqui, chuvinha calma. Aí hoje parou. Tá aqui querendo abrir o sol, dar uma aberturinha e fecha. Mas eu joguei um pouco d'água aqui, ó, já no meu quintal, ó. Não lavei. Joguei água mais pra tirar as folhas, um pouquinho de cisco. Eu vou esperar enxugar bem pra lavar melhor, pra senão os gatos pisa aqui na jardineira que tem terra, pisa aqui, então não para limpo. Então eu vou esperar dar um pouco do sol. Eu queria mostrar pra vocês aqui umas plantinhas que tá florindo, gente, ali diferente, aí eu fico com vontade de filmar. Se eu faço um vídeo meio curto, só pra mostrar pra vocês mesmo. Mostrar a plantinha que eu ganhei aqui da minha sogra, que a gente foi lá ontem, pra perguntar pra vocês se vocês sabem qual que é. Espera aí, porque no meio da baguncinha aqui, olha, gente, aqui, ó. Essa uma aqui, ó. Ela é variegata, ó. Eu não sei se ela é uma venca variegata, ou uma unha de gato, não sei, gente. Eu enterrei ela aqui, que a gente chegou a noite ontem. Eu coloquei nessa caixinha e vou arrumar um vazinho pra colocar ela pendente, ó. Achei ela muito lindinha. Olha que coisinha mais linda. Se alguém souber, ó, não sei se dá pra ver bem. Aqui o tio plantou um galinho de arruda, pra gente poder plantar lá na chácara. Aqui tem um pé de mexerica, ó, que nasceu aqui, acho que a gente chupa a laranja, a mexerica aqui, e cai alguma sementinha aqui nessa jardineira, e nasce, aí ele mudou na caixinha, até com folhinha nova. Nem sentiu. Aí eu vou ali mostrar pra vocês a novidade que tá vindo ali. Espero que vocês gostem. Bom, deixa eu mostrar pra vocês, geral, aqui, ó. Não vou nem entrar muito detalhe nas orquídeas, não. Foi tudo ali florida. Uma linda ainda. Meus antúrios ali tudo florido. Agora eu vou vir pro lado de cá. Só vou mostrar pra vocês uma aqui que floriu, gente, ó. Essa aqui, ó, que abriu. Essa aqui é nova. Deixa eu tentar focar aqui. Ó, essa aqui é uma nova que abriu, acho que antes de ontem, e tá com mais um, mais dois botões lá atrás, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês. E aqui atrás, uma ali, gente, tá essa aqui, ó, que tá acabando a floração, ela emitiu uma outra haste lá atrás, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver se foca ali. Chega mais perto aqui. Bem ali atrás, ó. Ó, ali, ó. Emitiu uma outra haste. E vai dar mais botões. Tá bem lindo. Aqui eu tinha colocado esse dinheirinho que soltou lá, ó. Coloquei nesse vaso aqui, junto com essa orquídea aqui. e ele começou, já se grudou e se enraizou. Como que eles são, você vergonhando, gente, essas plantinhas, né? Pega super fácil. Essa aqui mesmo, ó, eu ganhei daquela amiga minha também. Tá super lindinha. E eu tô com um tapete de rainha, gente, lá, feio ali na área. Vou ver se eu coloco ele aqui. Vou pendurar debaixo dessa árvore também. Aqui, gente, eu tava aqui hoje jogando água aqui no quintal. Olha, gente, que coisa mais linda. Ó. Ontem eu fui na minha sogra, acho que pena que tava à noite, senão eu ia filmar. A dela vermelha é a coisa mais linda. Tava aberta. As orquídeas dela também, que ela tem algumas lá. Coisa mais linda. Ó, eu queria mostrar pra vocês, gente, essa rosinha branca. Olha que lindeza. Deu essas rosinhas lindas aqui, ó. Fá uns quatro dias que ela tá aberta já. Coisinha mais linda. Aquela uma que tava lá na frente também, que eu levei na chácara, plantei ela. Tava uma caixinha de leite lá na frente. Olha aqui mesmo. Minhas dendobras, ó. Eu acho que vai ficar lindo. Essa dendobra é aquela florinha. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu andei colocando mais florzinha. Eu coloquei essa aqui, ó. Eu acho que é uma crássula. Não tenho certeza, ó. Belezinha. Eu coloquei ela aqui junto. Vamos ver se ela vai ir bem aqui. Então, ó. Tassinha, minhas plantinhas. Só alguma coisinha, só. Vou mostrar mais por causa dessa... Eu não sei se ela é uma amarilis. E a rosinha que floriu. Fui com medo da rosinha perder a floração. Ah, gente. Eu esqueci também. Sempre eu mostro as minhas orquídeas. Esqueço de mostrar pra vocês um coquedama que eu tenho aqui. Olha o que eu fiz, ó. Pra fazer um teste. Eu fiz com uma dendobra, ó. E deu super certo, ó. Como é que ela saiu? Dois. Três cakes aqui já, ó. Eu fui fazer pra tentar ver se eu conseguia, né? Fazer super fácil de fazer. E mais pra frente eu vou fazer mais. Pra decoração. Olha que linda. Como que deu certo. Fica aqui no cantinho, aqui no meio dos... Das orquídeas escondidinhas. Sempre eu esqueço de falar dele. De mostrar ele pra vocês. Eu venho aqui e acabo esquecendo. Olha que lindo, gente. Eu adoro esse lugarzinho meu aqui que é minhas plantinhas. Solzinho. Querem me esquentar, gente. Pra secar as roupas nossas, né, gente? Tá tudo úmido. Olha lá minha gaiolinha. Eu tô pra mexer na outra gaiolinha também, gente. Ali tem algumas... Tem aquela suculentinha lá da frente. Olha aqui dentro, como é que tá lindinho. Ai, vou mostrar os negocinhos também que eu ganhei pra vocês. Tá lá dentro. Espera aí. Logo eu vou lá. Deixa eu dar uma santa na gaiola. Olha como é que ela tá ficando lindinha, ó. Olha que coisinha mais linda lá dentro. Passarinhozinho. Vocês vão ver que cresceu também. Lá dentro como que cresceu, ó. Olha aqui como que tá cheinho. Que lindezinho. Eu vou lá mostrar pra vocês as pecinhas que eu ganhei. Já vem. Olha, gente, que belezinha. Eu ganhei. É usadinho, mas dá pra fazer um belo arranjinho, ó. Com plantinha. Ou colocar alguma plantinha, talvez artificial, né? Pra não estragar. Usar como cachepozinho. Olha que belezinha. E eu também tô com várias ideias, gente, de fazer um pocinho também lá na chácara. Bem bonitinho. Vamos ver. Quero fazer lá no jardim pra decorar. Quero fazer de tijolinho. Vai ficar lindinho. Deixa eu mostrar esse aqui também, que eu achei bem bonitinho. Olha, já é usadinho já, mas dá pra fazer arranjinho, ó. Olha que belezinha. E aí tem uma cestinha aqui dentro, ó. E dá pra fazer o mimo no vazinho. Ó. Ganhei uma... Ganhei uma pecinha também louça. Uma belezinha. Mas eu vou mostrar pra vocês só depois. Vou lá mostrar lá na frente uma outra coisa. Olha, gente, as minhas meninas. Que bonita. Olha como floriu essas rosas do deserto, gente. Que encanto. Essa aqui é da mais rosinha, mais clarinha, ó. Mais aqui em cima. Olha que espetáculo essas daqui. Ó. Gente, como que tá dando... Tá dando a flor. Olha os botões. As folhas estão ficando lindas também. Olha aqui. Deu uma boa diferença, gente. Depois que eu coloquei bastante carvão ali, ó. Tá muito linda. Queria mostrar isso aqui, gente. Porque eu tava olhando, ó. Eu nem acreditei, gente. Olha aqui. Tá vindo um bebezinho aqui, ó. Essa suculentinha aqui, ó. Olha, gente. Nunca saiu assim uma mudinha. E eu não fico que muito em volta dela, gente. As beiradinhas também avermelhadinhas. As pontinhas. Minha colher de cobra. Depois eu coloquei aqui também. Tá mais bonitinha. Eu até fiquei boba de ver. Essa daqui que eu tava olhando. Esse bebezinho saindo. Essa daqui eu vou pôr na gaiola ela. E vou comprar mais pra pôr. Fazer um arranjo na gaiola. Aqui tem duas patas de elefante, ó. Também quero plantar lá no jardim, na chácara. Na frente da casa de frente. Ó. Plantar as duas perto. Eu coloquei uns calancho e meu aqui. Pra pegar mais... Mais sol aqui. Porque eles estavam muito feinhos. Pra ver se eles vão dar uma melhorada. E é isso, gente. Ó o dia, né? Que tá aqui, ó. Bem fechado. O solzinho tem hora que quer sair. Mas depois fecha de novo. Ó o meu roqueiro. Meu roqueiro, gente do céu. Eu tava com mandruvai esses dias. Eu tive que passar um veneno. Aí acabou tudo. Olha, cheio de cacho. E essas daqui que abriu também. Ó o passarinhozinho. Não deu muito aqui, não. Na frente, ó. Foram poucos, mas tá bom. Gente, fiquem na paz. Espero que tenham gostado aí. E aí E aí E aí E aí E aí